Abusada que mente né mano, daí fazendo a mesclagem cê tá ligado o que que dá né Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não né não Abusada, mente Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai bater Ela vai quingando Ela vai sentando Abusada, mente Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Ela vem tremendo Bum, 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 bum